Prontos? Ah, tem Tiny Chips também, são essas navezinhas aqui que ficam do nosso lado, elas nos auxiliam também, a gente pode adicionar nas Game Chips Vamos lá, Floating Islands, mano Acho que isso aqui não vai ser muito difícil não Eu espero Tem esses bichão gigantes aqui, isso aqui a gente também pode derrotar, eles só são um pouco mais complicados Mas eles dão uns itens legais também Ah é, derrotei, consegui derrotar um pelo menos Vamos lá Nossa, tiro certeiros, mano Meu, vou falar pra vocês, o mundo que vocês estão prestes a ver, como eu falei no final da outra parte Esse aqui vai ser o mundo mais surpreendente do jogo Caras, quando eu vi isso aqui no PS2 eu fiquei de boca aberta, velho Na real mesmo, talvez hoje não seja tão assim pra algumas pessoas, mas, meu Eu falo quando chegar lá Porque assim, esse jogo foi lançado em meados de 2005, né, 2004 Acho que foi 2005 Acho que foi 2005, quase certeza que foi 2005 É, meu Pensem num jogo de PS2 com os gráficos que vocês vão ver, tipo, agora Tudo bem, aqui na versão de PS4 deu uma melhorada Mas ainda assim, cara, no PS2 era surpreendente Tipo, os gráficos são melhores que no próprio jogo dos Piratas do Caribe, do PS2, tá ligado? São bem melhores, velho Parece coisa de doido, velho Na moral, isso aqui me deixou doido Acho que é por isso que eu peguei tanto carinho por esse mundo Eu sei que muita gente não gosta, mas eu gosto, velho Eu tô ansioso pra ver ele voltar no Kingdom Hearts 3 Que agora vai ter outro nome Aqui no Kingdom Hearts 2 o nome dele é Port Royal No Kingdom Hearts 3 vai ser o Caribe Faz mais sentido, né? Porque a gente não vai estar só em Port Royal Nem aqui a gente tá só em Port Royal Esse é o mundo favorito junto com o Dursinho É, a música dele é sensacional Inclusive, lembra que eu falei pra vocês lá atrás que a música do PS4 foi refeita e tudo mais? E o mundo que mais dava pra notar isso é na música do Piratas do Caribe É porque assim, a música de batalha do Piratas do Caribe é tipo a música do filme, tá ligado? Aquela música de ação lá A música tema do filme Na versão de PS2 tinha uns instrumentos muito zoados Não era tão legal assim, velho Era meio bizarro Aqui na versão de PS4 ficou exatamente igual a música do filme Só pra vocês verem no YouTube mesmo, mano E aproveita e ver os comentários lá das duas versões pra vocês verem, mano Não tem uma pessoa que fala, meu Mil vezes melhor no PS4 Nossa, melhoraram Tipo, eu tinha um problema com essa música Melhoraram, tipo, 100% agora É muito da hora, velho É legal que a gente tá falando tudo isso na viagem pra lá A gente ainda nem chegou, tá ligado? Mas tamo chegando já Tá lá, mano Tá lá, velho Beleza Liberamos mais missões de Grammyship Cost Limits Upgrade Ok, vamos pular Inclusive, tava até pensando em fazer a missão já de Atlântica Mas eu vou deixar pra fazer quando a gente for pra lá Mais pra frente Bom, vamos lá Port Royal, galera Vambora Se liga na qualidade gráfica Que bizarro, mano Nem parece o mesmo jogo, cuzão Olha isso, mano Nem parece o mesmo jogo, velho Espero pra vocês verem os personagens mesmo Essa música é muito da hora, velho Essa música é muito louca, velho Port Royal, mano Puta, eu pirava nesse mundo, velho Eu pirava demais até hoje, velho Eu acho muito louco É o mundo mais adulto Cara, pra vocês ter uma noção Vou falar uma coisa pra vocês Esse é o único mundo De todos os Kingdom Hearts Que possui sangue Sangue mesmo Sangue Não é sangue de Hydra, não De bicho Não, é sangue vermelho mesmo, velho Vamos já começar pegando o mapa aqui Vocês vão ver A cena A cena, ela tá nessa versão aqui Manos, é Vocês veem o quão diferente que é, velho O quão distinto que esse mundo é dos outros É, a galera tá falando Sangue? Onde que vai ter? Vocês vão ver Vocês vão ver A gente já vai chegar lá Bom, eu vou descer por aqui Ah, não Veio de lá Achei que eu podia pegar esse atalho Bom, isso aqui vocês lembram, né Do primeiro Piratas do Caribe, velho Meu Olha essa cutscene que vai passar Dá uma olhada nisso aí, velho Olha essa merda Olha a qualidade Olha essa porra Mano, isso não é PS2, velho Isso não era no PS2, velho Nem a pau Eu olhei isso aí e eu fiquei, mano Não, não, velho Não Mano Você tá doido, velho Você tá doido, mano Um bafo junto com o Barbosa, velho Dá um monte de destaque, um monte de diferença Bom, se você vê dois doofuses e um brato pegando uma blada Seja claro Eles têm um tipo de magia que não pertence a esse mundo, veja E ninguém sabe o que vai fazer com você Especialmente quando o mundo mostra o que você realmente é Um match para Barbosa Adoro Barbosa, velho Você, velho Barbosa é um dos melhores personagens do Piratas do Caribe, velho Quem você chamou punks? É Sora, Donald e Goofy de você E não esquece de que você não se esqueça Isso nós não vamos Eu vou engravar na sua tumba, caralho O que você está falando? Mano, a meia de vocês está aqui e indulga essas cães Olha a música Olha a música Olha esse sorrisinho dessa desgraça, velho do céu É muito foda, velho Bom, lute contra os piratas Não vai dar muito resultado não Porque você não pode matar os piratas nesse mundo Por causa da maldição do Orasteca, tá ligado? A maldição faz com que eles sejam imortais Exceto nesse jogo, no caso Exceto quando a lua é mostrada E aí você pode atacá-los O Pete já deu uma dica Ó, uma dica boa Pra você arregaçar esses caras Não ataca com ataques normais, velho Senta magia nesses desgraçados, velho Você vai arregaçar eles sem dó, mano Preto, agora não, tá tarde A cachorra decidiu surtar aqui Ó, mano, mágica Além de você paralisar os inimigos Tipo, por exemplo, ó, gelo, você congela Você dá muito dano neles Não é muito mesmo, cara Ó, ele tá paralisado por causa do Thunder aí, ó Olha lá, tá vendo? Meu, eles vão rapidinho com magia Cadê, cadê? Por isso que o Donald é essencial nesse mundo Já dá uma congeladinha bonita Pronto, tá lá, mano É isso, não acabou Se o bafo está aqui Significa que temos trabalho a fazer Sim E aquele Capitão Pirata Parecia bem ruim também Cara, eu odiaria ver ele Se transformar num Heartless Bom, nós estamos aqui Talvez possamos pegar um navio pirata Pra dar uma volta O Sora, ele é fascinado por pirata Só brincando O Sora, ele adora pirata Tipo, ele gosta muito de piratas Eu acho que nós estamos procurando por esse tesouro Eu acho que eles estavam procurando por esse tesouro Ok Cara, o mapa é muito É muito legal esse mapa, velho É muito real, velho Bom, a gente vai encontrar mais um rosto familiar Daqui a alguns Opa, peraí Deixa eu fazer uma coisa Esqueci de equipar habilidades aqui Dodd Slat Experience Boost Ah não, isso aqui é só contar na metade da vida E eu não vou ficar muito na metade, não Wisdom Farm é boa nesse mundo, inclusive Goof Tornado Pô, isso aqui é uma boa, velho Vou usar Hum, isso aqui está tudo maravilhoso O costume mais Ah é Vou usar o Reflect O Reflect eu costumo deixar no bolinha O Kroo no X E os outros dois vão ser substituídos logo menos Estoque Ok Só para limpar mesmo Vamos lá Onde você está me levando? Deixa eu ir Elizabeth Turner Não, Elizabeth Turner não Elizabeth 1 Elizabeth Turner é depois com a casa, cacete Olha o Will aí É o que eu estava Vamos lá Que da hora É mó surreal ver a gente Junto com a galera do filme É mó emoção Valeu aí É o Fábio Obrigado, mano Com as cocas Beleza, mano Só arregaçar Os Heartless não tem segredo não Só os piratas Que você só pode matar Em lugares que não tem sombra, tá ligado Esse mundo aqui é um pouquinho difícil Porque os inimigos são meio brutais Então eu precisava muito Que a minha defesa melhorasse um pouco Aqui Eita porra Boa Valeu aí pelo sub, mano Seja bem-vindo, cara É, muito bom Minhas próprias habilidades Não são para se envergonhar Se envergonhar Mas eu nunca enfrentei esses caras antes Você realmente acha que fomos tão bem assim? Você achou o seu amigo? Sua amiga, na verdade Foi tarde demais Eu preciso resgatá-la Você me ajuda? Não Eu sou o Sora Esse é o Donald E esse é o Pateta E eu sou o William Turner Mas me chama de Will Ok, Will Vamos lá Ok, vamos chegar até as docas Que da hora Hum Eu acho que tem algumas coisas bacanas por aqui, velho Ah não, é só um atalho mesmo Eu acho que é aqui que tem um baú da hora Beleza Não vou ficar caçando muito tesouro, não Porque é muita coisa, velho Ah, filha da mãe Fode aí, mano A melhor estratégia para os pirais Ah, é o Reflect, ó Esse é o poder do Reflect aqui, ó Qualquer inimigo que tentar te acertar Use isso aqui que você vai refletir o dano de volta neles Isso é muito útil, isso é muito bom Aprenda a usar que você vai precisar muito disso mais pra frente Especialmente em algum chefe Esse cara vai ajudar pra caralho Vamos lá Tarde demais Hum Esses piratas me roubaram com a Swan E levaram ela para o seu navio E agora já saíram E eu nunca vou poder afetá-la Então ela é longa e longa O Black Pearl é o que você quer Melhor achar outra garota, rapaz Você, o que você está fazendo no Interceptor? Ela está sem limites para os cifreiros Ah, feliz que eu vou comandá-la, então Para fazer uma boa pirata Ah, é o que você quer? Pirata, olha lá Fascinado por pirata, velho Capitão Jack Sparrow, se você quiser Ei, Johnny Depp Me dê com você Me dê com o que eu vou procurar o Black Pearl E salvar a Miss Swan Eu te saí fora da caixa de caixa de caixa Faça isso E as suas drogas se repassam Você vai ter que ganhar a sua própria senhora Eu não vejo a sua propriedade para mim Vamos lá, Capitão Você é seguro de que ela possa cair? Tudo em seu próprio Você tem um ponto lá Obrigado, Capitão Jack Sparrow Obrigado, Capitão Sparrow Capitão Sparrow Eu sou Sora Isso é Donald e Goofy Eu sou Will Turner Isso vai ser chato para William, eu imagino Sem dúvida, nome para seu pai, não é? E então, Sr. Turner Você vai nos preparar para fazer o caminho Eu tenho alguns efeitos para liberar Você quer ser um pirata mesmo? Você quer ser um pirata mesmo? Claro que não Esse dia vai ser essencial aqui Auto Limit está desativado Maravilha Wisdom Form Summon Chicken Little Só para limpar esses nil aqui Que isso me irrita Bom Está lá, mano Está falando Barbosa Que bacana Você já imaginava que você ia ver O Pato Donald, o Pateta E o Capitão Jack Sparrow no mesmo quadro Johnny Depp Enfim Vamos lá resgatar A Senhorita Iswan Essa aí é uma cena do filme Bem bacana, por sinal Você pode me liberar Você tem seu trincete Eu não tenho mais valor para você Isso não é trincete, missy Isso é curto como trincete Ouro Azteca amaldiçoado Está explicando basicamente a origem aí Douro Azteca, da maldição Isso é exatamente o que eu pensava Buried em uma ilha de mortos O que não pode ser encontrado Excepto para aqueles que sabem onde é O que é O que é o que nós fizemos Onde está o peixe O dentro está o ouro E nós levamos todos Nós os gastamos, os pagamos, os gastamos e os fritamos Em bebida, comida e companhia Quanto mais que nós os damos Quanto mais que nós nos tornamos a perceber O bebida não seria mais fácil A água que se tornou a luz em suas mãos Nós nos conhecemos a marcar, Turner Compreendendo com a alegria que nós tínhamos Mas agora, nós estamos consumidos por isso. Que triste para você. Há uma maneira que podemos acabar a nossa cursa. Todos os pedidos de ouro azteca devem ser recolhidos e restaurados para a caixa de pedaço 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 de pedaço. Quem estava envolvido com isso tem que ser pago novamente. E o Barbosa acha que a Elizabeth é uma Turner, só que na verdade ela não é. Ele pegou a pessoa errada, basicamente. Estou seguro em sua cama, estando em suas histórias piratas, sonhando de aventuras nos altos leis. Trabalhando em suas tormentas, pior que a morte em sua própria vida. Ou agora, graças a você, nós temos a final paz, ao final. Olha isso, cara, que perfeição, mano. Pesadão. 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 Essa cena seria mais surpreendente se não tivesse sido mostrado alguns minutos atrás, né? Porque no filme é revelado que eles são imortais nessa cena aí, né? Aí você fala, Caralho, mano, que da hora. É melhor começar a acreditar em histórias de fantasma, senhora Turner. Hoje à noite você está em uma. Dá até arrepio, mano. Olha que da hora, mano. Isso é louco, velho. Esse mundo é muito foda, cara. Mano, como é que tem gente que não gosta disso aqui, velho? É muito da hora, mano. Ó, a gente está no barco aqui. E vamos falar com o Jack Sparrow aqui. Para alcançar o Pérola Negra. Só você selecionar ele aqui, ó. Tem vários destinos, só que a gente só pode escolher um por vez. E aí você tem que derrotar a porra toda, tá ligado? Derrota os piratas que vem. Aí também tem um limite com o Jack Sparrow, tá? Eu vou tentar usar depois. Agora não dá porque eu estou meio, né? Meio focadinho e o Jack Sparrow upou. Entendi. Preciso zupar também. Por que você está tão fixado assim com esse compasso? Com essa bússola lá, na verdade, né? Compasso. Compasso é a porra do... Vocês entenderam. Será ela que nos dirá onde está a Isla de la Muerta, onde o Barbosa foi. Entendam? Como você sabe? Ah, rapaz. Ele e eu já tivemos os nossos olhos num tesouro. Tesouro Asteca. Que estava escondido em Isla de la Muerta. Mas ele foi um traidor e roubou o meu navio. Então ele está atrás daquele tesouro. O tesouro já é dele. Então a maldição já está com ele. Eu não tenho desejo para nenhum tipo de... Alguma coisa. Mas eu preciso ter de volta o que é meu. O Pérola Negra. Que é o barco, no caso. O navio, né? O barco. É, um barquinho lá. Cheio de pérola lá. É um navio, caralho. Que da hora, mano. Vocês esperem aqui. O jovem Turner e eu vamos resgatar a moça. E aí, e nós? Vocês vão segurar o navio, é claro. Isso só é dado aos piratas mais... É, mais bravos. Tudo bem. Cuide bem dela. Vamos lá. Cara, a coisa de pirata é muito fascinante, né? Eu acho muito legal. Eu acho que ele só estava tentando nos trollar. E você caiu nisso. Por que esses dois estão demorando tanto? Eles estão demorando mesmo. Se o Pits está por lá, então deve ter Heartless também. O Jack e o Will não estão acostumados a lutar contra Heartless. Vamos dar uma olhada. Vamos lá. E acho que tem uma silhueta aqui do meu lado, inclusive. Uma daquelas duas da Organização 13. Ah, não. Vai ter Katsunezinha aqui, ó. Essa cena está no filme também. Sim, sim. Que em Kingdom Hearts 3 vai abordar os eventos do terceiro filme mesmo. Ainda é a pessoa errada, Barbosa. Ainda é a pessoa errada, seu imbecil do caralho. Inclusive, acho que agora a gente pode voltar a upar, né? Eu nem reparei nisso. Pode. Vamos voltar a upar, então. Se bem que nesse mundo... Ó, essa aqui é a Wisdom Form, que é a forma do Donald, que é especializada em magia. Isso aqui, velho, você solta a magia nos inimigos e você arregaça, tá ligado? Ó, o Reflect também é bom, ó. E ele fica meio que dando uns tiros, tá ligado? Você fica de longe aqui atacando os inimigos. O que é bacana também. E essa forma aqui, você upa ela por cada Heartless que você mata. Então você tem que matar bastante Heartless pra... É, isso aí. Assim mesmo. Assim mesmo. Assim mesmo. Enfim, é uma forma que eu não costumo usar muito, não. Normalmente é só pra upar. E pra algumas circunstâncias que eu preciso muito usar magia. Eu prefiro a do Pateta, que é pra sentar o... Sentar a Keyblade na cara de todo mundo. Beleza, vamos continuar aqui. É, o Davis Jones não tá nesse jogo, não. Ele só vai aparecer no 3. E aí, gente? Como é que vocês estão? Rápido, estão atrás de nós. Shhh. Nos avise quando o navio estiver pronto pra partir. Nossa, eu demorei nessa parte no Critical Mode, velho. Critical Mode você tem que zerar pra conseguir um troféu, senão eles estão enganados. Ou é o Proud Mode, eu não lembro. Mas, enfim, eu demorei nessa parte. Essa parte é meio fodida. Opa, já vamos combar aqui, ó. Usa o Triângulo sempre que você puder, senão os caras vão te esganar, velho. Opa, magia. Magia. Não deixa eles irem na sombra, senão... Fodeu, mano. Não deixa eles irem pra sombra. Ó, esse aqui vai tentar atirar, ó. Reflete. É só você aguentar até o tempo acabar, se eu não estou enganado. É, é isso mesmo. Porque vai continuar vindo pirata. Bom, quase lá, rapaz. Quase lá. Morre aí, filho. Opa. Ih, caralho. Ai, caralho. Filha da puta. Eita, porra! Nossa, se eu não curasse, eu ia morrer. Ainda bem que eu curei, velho. É, espera mais um pouquinho. Três segundos. Foda-se. Foda-se. No! Entendi. O sinal. Vamos lá, o sinal pra gente voltar pro navio. Onde está o Jack? Bem... Aí vai contar o que aconteceu com o Jack. E agora, o sangue vai ser repensado para nos liberar dessa cursa, por sempre. Não, não ainda. Esperamos pelo momento oportuno. Já te dei um motivo pra não confiar em mim? Essa aqui também é... Essa cena é bizarra, velho. Engraçada. O Will foi cuzão pra cá. Pra caralho. Olha lá. Olha lá. Ele cortou a mão dela. E o medalhão está ensanguentado com sangue de verdade. Tá aí. Que no Hearth tem sangue, viado. Só nesse mundo. Só nesse mundo. E tem mais uma outra cena também que mostra. Detalhe, isso aí foi censurado em algumas versões do jogo. Não lembro aonde exatamente, mas foi censurado isso. Na versão Final Mix eles deixaram liberado. Mas... Sim. Olha lá. Descobre que o pai dela não foi o William Turner. Nossa, que grosso. O que está acontecendo? Quem trouxe essa mensagem para nós? Ela disse seu nome com o Turner. É, eles achavam que o nome dela era Turner. Mas não é o Swan, como eu falei pra vocês. É, no filme ele atira no capanga, né? É verdade. Ele atira no capanga pra ver se eles ainda estão com a maldição, né? Aí o cara olha assim e fala, tipo... É da hora. Eu precisava fazer isso. Jack não é um pirata de conto de fadas. Os reais não podem ser confiados. Isla de la Muerta, mapa. Bom. Vamos voltar pra Port Royal. Vai ter algumas tretinhas aí. Relaxa que não vai ser tão fácil assim, não. Eita, porra. Não. Caralho. Nossa, eu odeio quando eles fazem isso. Isso, aí. Queima o rabo. Queima o rabo. Queima o rabo pra caralho. Isso. Chicken Little acho que também é um Summon Bom nessas horas aqui. Inclusive eu tava no Rage, mas acho que vocês viram a animação do Chicken Little lá onde eu tava, né? É, na fase lá do... Na fase lá do... Da Disney antiga, tá ligado? Nossa, o desgramento. Isso, obrigado por explodir a bomba. Fudeu com o meu rolê. Nossa, ataquei o outro. Nossa, sim, velho. Um boi! É verdade? Você deu o nome do Barbosa meu em vez de o seu. Eu escolhi o meu nome. Eu não sei. Ah, ela deu o nome errado pro Barbosa. Não lembrava disso. Daquele dia que encontramos você. Descobrindo no mar. Depois de todo esse tempo... Aí ela fala pro Will que... Na verdade ele é um pirata. Eu era um dono do meu pai. Ele me enviou. É um ouro. É um ouro. Por que você pegou? Porque... Eu estava com medo... Que você fosse um pai. Isso seria terrível. Era o sangue do pai dele. É o sangue do pai dele. O sangue. Um pirata. O Will passou a vida inteira achando que ele não era um pirata. Aí ele descobriu que ele na verdade era filho de um pirata. Quando você saiu do meu navio e me arruinou naquele pedido de terra, com não só uma pistola e um único golpe, você esqueceu de uma coisa muito importante, cara. Eu sou o Capitão Jack Sparrow. O Capitão Jack Sparrow sempre dá um jeito. Eu não estaria fazendo esse erro de novo. Então, o que você diz que você colocou o passado atrás de nós, fechando essas cordas e deixe-me negociar o retorno do seu medallion, hein? O que você diz que isso? Você vê como o Black Pearl é meu agora, Jack. Deixar você ir não parece que se cae dentro do meu interesse. Odd. Eu não estou realmente preocupado com o seu interesse. Dê-me o Pearl. Arr. Tudo bem. Encontre-os no parque. Estamos chegando no interceptor. O que fazemos, Capitão? O que você acha que você quer? Will, olha! Quero muito ver como vai ser a treta de barcos no Kingdom Hearts 3. Eu perguntei o que o Jack faria. Não estou seguro. Eu acho que ele vai correr por isso. Parece bom para mim. Parabéns, Will. Parabéns. Todo mundo atrapalou o muro. Então, bora para a treta, rapaz. Bora! O Jack saiu da ilha por causa das tartarugas marinhas, é verdade. É o que ele fala, né? Tartarugas marinhas. Derrota todos os piratas enquanto protege o medalhão. Então, aqui, pegada diferente. Sempre que você tomar hit, alguém vai roubar seu medalhão. E você não pode deixar com que eles fiquem com o medalhão por muito tempo. Você tem que matar o desgraçado que pegar a porra do medalhão. Então, quando ele está na sombra, fica meio difícil, né? Aí, ó. Peguei o medalhão de volta. Eu peguei o medalhão? Peguei, né? Ah, não. Perdi o medalhão. Não! É meu. Peguei. Peguei. É meu medalhão. É meu medalhão. Sou filho de uma puta. Eu poderia até virar o wisdom form aqui, mas eu vou tentar segurar um pouquinho mais, velho. Se eu estiver num momento desesperador, eu me transformo na wisdom form. Opa, vai você. Você está sozinho. Ih, caralho. Olha o tiro, olha o tiro. Olha o tiro vindo. Aqui você pode controlar uns canhões também para atirar no outro barco. Se tiver vindo alguns tiros em você, isso vai te ajudar. Vai, seu filho da puta. Ixi, o cara vai atirar ainda. O cara vai atirar na gente. Quer ver? É, sua desgraceira. Eita, porra. A gente não pode tomar um golpe muito forte, senão a gente perde o medalhão. E aqui é pura concentração, velho. Aqui você precisa ter foco pra caralho, mano. Pra não tomar no cu. Isso, queima o rabo dele. Queima. Ih, eu ainda estou sem magia. Caralho. Defesa acrescentada. Pega o medalhão. Peguei. Nossa, eu estou quase me transformando só para ter magia. Que agonia, velho. Ficar só batendo nesses piratas aqui. Jarak. Aê, mano. Agora sim, velho. Oh, boy! Sai, sai do tiro. Boa. Quem falta, quem falta, quem falta. Eita, tem mais, caralho. Nossa, tem um monte. Que pariu. Obrigado. Valeu, Donald. Nem vi que eu estava com vida abaixo. Ai, caralho. O ouro. Cadê o ouro? Ai, o ouro. Ah, seu filho da puta. Ih, eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que fazer isso. Senão, eu vou tomar no cu. Pronto. Pega o ouro. Pega o ouro. Pega o ouro. Ah, ele tem essa habilidade de deslizado aqui, que é muito boa, cara. Inclusive, vai ser bom até eu tentar upar o máximo possível para ter essa habilidade para mim. Que vai acelerar bastante as coisas. Isso, caralho. Cadê o pateta quando você precisa? O pateta não. Donald. O Donald está comigo, caralho. Quase, 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 quase. Pronto. Ah, tem mais? Porra, velho. Esse cara não para. Aleluia. Nossa. Essa sessão não é fácil, não. A gente teve sorte mesmo. Pegamos um ponto bom. Bem, você sabia que eu tinha. Jack! Pish! Agora, eu vou ter que voltar aquela medalha. Ah, essa cena também foi cortada em outras versões do jogo. Vocês vão entender porquê. Eu não vou morrer. Você não pode. Mas eu posso. Meu nome é Will Turner. Meu pai foi o Bootstrap Bill Turner. O seu sangue correu em minhas veintes. Eu? Eu vou ter que fazer o que eu digo. Ou eu vou pegar esse trigo e ser perdido em Davi Jones' locker. Se eu não me engano, eu acho que na cena original, acho que ele apontava pra própria cabeça, alguma coisa assim. Aí eles mudaram isso. Eles cortaram bastante coisa desse mundo. Cortaram, alteraram. Também ele fala, né? Eu vou me matar se você não soltar eles, né? Olha essa cara bonita, velho. Lascou. Pegaram ele. Bom trabalho, Barbosa. Quem sabia que isso seria tão fácil. Barbosa, seu covarde. Essa é a última vez que eu confio num pirata. Os power kegs estão prontos, capitão. Então eu te darei adeus. O que nós faremos? Nós vamos explodir aqui. Por que lutar, camarada? Um pirata sabe quando se render. Tá falando sério, Jack? Vocês piratas normais, de qualquer maneira. Olha lá, o Jack é foda, velho. Primeiro precisaremos ver a pólvora. Eu não vou perder esse navio. Eu ainda não planejo confiar em pirata de novo. Política inteligente, camarada. Vou deixar o Donald. O que eu liberei aqui? Aero Spyro. Opa, boa. O draw não precisa. Tá. Bom, vamos só dar uma instaurada aqui. Falou, Elizabeth. Tenho o trabalho a fazer. Tá, aqui o objetivo é a gente tacar esses barris aqui pra fora do navio, mano. Barrios, né? Foda-se. Só você chegar perto e apertar o triângulo. Só que os Heartless vão tentar te atrapalhar de todas as formas. E eles vão tentar atacar o barril e explodir essa porra. Então você não pode deixar, velho. Mais dois aqui. Vai, caralho. Vai, Donald, isso. Me ajuda aí, velho. Já foi mais um. Falta um. Nossa, dei sorte pra caralho, velho. Nem muita sorte, mano. Muito bom, velho. Muito bom. Tudo claro. Essa é a segunda vez que eu tive que ver ele ir embora com o meu navio. Mas ela voltará em breve. Ok. Você fica com o navio, querida. Não vou fazer isso. O Will vai morrer lá dentro. O Williams tá bem. Confia em mim. Eu não sou uma tola, Jack. Então confia em mim ao invés disso. Sora, dona de pateta, tragam o Will de volta com segurança. Bom. Aqui a silhueta que eu falei pra vocês, ó. Quer saber? Eu vou mostrar pra vocês, pra vocês verem. Como que é. São os chefes secretos do jogo. Tipo, tem muitos chefes secretos. Esse é só um deles. Olha como é que é. Lembram dela? Larxine? A Pikachu? Então. Dá pra vocês lutarem contra ela. Se vocês ganharem, tipo, beleza. Se vocês não ganharem, beleza. Também não muda nada. Mas que a bicha é treta, é, velho. Olha lá. Já começa... Entendi. Ai, que se foda essa silhueta, velho. Fala no cu dessa silhueta. Eita, porra. Calma aí. Vocês viram isso, mano? Meu Cristo alado. Que merda foi essa, velho. Beleza. Agora a gente tá com os poderes bons. Eu quero o Magnet. Agora o Magnet vai ser top, velho. Quando a gente conseguir. Choque do trovão, mano. Pikachu, umbo, velho. Pikachu, umbo, mano. É, aqui vão aparecer mais uns piratinhas aqui, safados. Ih, caralho. Pera aí. Vou queimar nada. Negador desgraçado. Pronto. Matamos mais um. Sempre bom pra experiência, né? Um AP Boost. Que dá... Os bichos vão explodir mais coisa, mas eu vou embora porque... Porque sim. Não vou ficar perdendo tempo com eles, não. É, falei pra vocês que não era fácil, não, velho. Eu não acredito. Falei que era treta o bagulho. Bom, não vou perder tempo aqui, porque a gente já tá praticamente no chefe final aqui desse mundo. Então, vamos seguir em frente. Só pra abrir esses baús, porque fiquei com agonia agora. Os bichos estão todos cheios de choque, mano. E vamos embora. Hora de enfrentarmos o nosso querido Marbosa, velho. Agora, vamos nos reunir de novo. O último dos tesouros aztecos tem sido retornado. E agora, o sangue vai ser retornado por essa cura. 永遠. Essa é a hora, por certeza. Ahoj! Treasurer, mateys. Não é possível. Não é problema. 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 Capitão Jack Sparrow. Sora. Quem é isso? Goofy, também. Então, você quer jogar pirata? O melhor é salvar o play-acting para a cura. Depois deles! Não mais play-acting agora. Obrigada, Sora. Onde está Jack? Jack! Pegue-lo! Hein? Jack! Você é um fulho, Jack Sparrow. Vai ver... Ou será que não? Shhhh, maaaariaaaa! É aquela cena clássica da moedinha, né? Cadê? O medalhão. O Jack é safado! Ele pegou medalhão, velho. Jack! Ah, é muito foda isso. Show yourself, Pete! A tida muda! Vê? Eu disse que você precisaria do velho Pete! Não podemos deixar o Jack morrer nessa batalha, tá? Coisa bem importante. Não deixa o Jack morrer em hipótese alguma, velho. Fica de olho na vida desse desgramento, velho, porque senão fodeu. Vamos só arregaçar aqui. Nem o limite a gente pode usar, eu nem sabia disso. Olha lá, e o Barbosa é troll, velho, ele tira bastante vida, então, mano. Ó, é bom que se você tacar magia nele, ele também tem os efeitos colaterais doentes. Mas só quando ele tá aqui. Se ele tá na sombra, não vai adiantar nada. Bicho, chamou o pateta aí, porque o bicho vai pegar, velho. Eu vou precisar da Valor Form aqui. Vai na frente, Jack, caralho! Vai morrer, porra! Ih, caralho! Aê, caralho! Nossa, peguei com... Ah, filha da puta! Veio na sombrinha, mano! Eita, porra! Poderia ter pegado ele com um triângulo, droga. Quase morrendo. Falta pouco. Cuidado, Jack, seu arrombado! Ai, pega, pega! Triângulo, porra! Ah, foda-se. Vai ser um triângulo mesmo. Oh, ainda pode dar tempo. Olha lá, isso, pateta, isso! Nossa, olha o bicho, velho! Olha o bicho surtando, mano! Vem, vem, vem! Aê, peguei, peguei! Boa! Olha que louco, velho! Vixe! Relaxa aí, seu otário! Morre, mano! Te amo, Barbosa, mas você merecia morrer, velho! Maravilha! Até que essa foi uma batalha bem boa! Normalmente esse bicho aí do escuro, ele costuma vir mais vezes comigo. Ele vem, acho, umas três vezes. Você tem que matar ele, tipo, várias vezes. Mas fomos bem. Mas fomos bem. Bom, chega disso, então. Essa cena é da hora. Que tal chamarmos de empate? Jack, quantas vezes eu tenho que te contar? Rirma enquanto você pode, Barbosa. Olha lá, sanguizinho, sanguizinho! Agora ele morreu. E morreu. É, rapaz. Por hora, né? Sabemos que ele volta. E que bom que ele volta. Porque ele é muito da hora. Essa morte é diferente? Sim, sim. Ela é diferente. É a mesma cena, mas, tipo, muda algumas coisas. E agora, Jack? O que eu quiser agora é que o aparelho é meu de novo. Aí está ela. Obrigado, Jack. Ué? Eu não queria que ele batesse em mim de novo, camarada. Boa sorte, Jack. Eu não queria que ele fosse bom. Eu vou. O Will! Jack é esforço. Tadinho do Jack. E aí, Sora. Como é que o seu rosto está todo? O que? Não é rosto. Ah, eu não sei o que você está pensando. A bússola dele. O fechamento desse mundo é a bússola. E aí, coisa bonita. Coisa bonita, velho. Você sabe, por um minuto lá, eu estava com medo de perder o Donald pela cursa do tesouro. Sim, eu também. Tadinho. Só porque o Donald gosta de dinheiro. Follow the Wind. Conseguimos uma Keyblade da hora aí também. Um machadinho, tá ligado? E está lá, mano. Port Royal. Terminado. Agora temos mais três mundos para irmos. Por hora, né? Que Atlântica a gente vai depois. Temos aqui... Agrabah. Que é uma lâmpada agora, muito bonitinha. E... Halloween. Barra Christmas Town. Também é bem bacana. Ambos os mundos a gente já visitou. Esse aqui é surpresa. Esse aqui é surpresa porque pra mim é um dos melhores. Esse aqui eu vou deixar como surpresa. Mas enfim. Eu acho que eu vou visitar primeiro... Acho que eu vou visitar... O Aladdin.ez primeiro. Estou com saudade daquela barba gostosa do Jafar. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL